Olá meninas, alô meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, tá bem? Meninas e meninos. Gente, vocês se lembram, né, que a Rosemirian já há vários meses, né, luta na justiça para ser reconhecida, né, sobre aquela herança, né, de quase um bilhão de reais, que é muito dinheiro realmente, né, dá para dividir para o Brasil inteiro, né, gente? Mas vamos falar só da família, né, porque muitos dizem que a Rosemirian não vai conseguir morder naquela parte de dinheiro, que a justiça vai ficar realmente favorável àquele contrato que foi assinado logo no início, né, muitos anos atrás, né, que dizem que a Rosemirian assinou porque ela estava com muita depressão, não sabia realmente o que estava fazendo e acabou assinando aquele documento sem realmente saber o que estava assinando, né? A Rosemirian entrou na justiça e até hoje não foi realmente resolvido essa situação, né, mas o vidente, o mestre José, ele, gente, ele fez uma revelação que realmente é acreditável, tá? A gente pode realmente acreditar porque ele já acertou várias vezes, muitas vezes, tá? E dessa vez ele pode estar correto também. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês dele e vocês tirem as suas conclusões e já já eu volto. No momento, ao vivo, os nossos músicos, os nossos músicos, olha, ela vai ser reconhecida no testamento do Gugu. Atenção, Brasil, é uma demanda, é muito dinheiro. Gente, aonde tem muito dinheiro, tem disputa, gente. Aonde tem muito dinheiro, tem disputa. É normal hoje, é normal, muito casal morar em casa separada. O fato de ela e o Gugu viver em casa separada não é normal. E o que é mais importante, gente, essa disputa, essa disputa aí por bens materiais, tá? Que ela tem o direito dela, né? Essa disputa por bens materiais não está fazendo bem para a evolução, expansão espiritual do espírito do Gugu, gente. Da alma dele. Não está fazendo bem. Não está fazendo bem. Então é bom que a família, que ambas as partes, chegue a um acordo. Chegue a um acordo. Tem muito dinheiro, né? Segundo o Fantástico, os bens do Gugu chegam perto de um bilhão de reais. Não vamos manchar a imagem de um apresentador que deu tantas alegrias. E aí, meninas e meninos, o que vocês acharam? A Rose ainda tem esperanças, né? De receber aquela bolada de dinheiro. Mesmo ela tendo tantos problemas, né? Até com os próprios filhos, né, gente? Ela não está se dando bem com os filhos. Enfim, uma confusão, né? É aquilo. Quando envolve dinheiro, realmente... 99% das vezes, né? Acaba no que nós temos visto aí, né? Ultimamente, né? Briga entre família por causa de dinheiro. Gente, se inscrevam no canal do mestre José, do Vinícius José. O link do canal dele eu vou deixar aqui debaixo para que vocês conheçam o trabalho dele também. Deixe a opinião aí. Vocês não precisam acreditar, né? Mas nós temos que ouvir, né, gente? Aquilo que realmente as pessoas têm para falar para a gente, né? Tem algumas pessoas que acreditam, outras não acreditam. Mas o importante é que nós temos os nossos ouvidos abertos para escutar o que as pessoas têm para falar. Beleza? Eu vou deixar também o link do meu Instagram aí debaixo para que vocês se inscrevam lá, comecem a me seguir. E eu tenho fotos novas lá para vocês. Até o próximo vídeo.